Tchau, 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 tchau. Está combinado. Mas olha só, a gente podia colocar olhos num todos os personagens, inclusive no Da Vinca. Ah, não sei, acho que a gente pode fazer. Ah, já, 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 já. Ai, chega do livro, pessoal. A gente está preparando uma... História. Uma história. É uma história de... Papel. Vou contar uma história de papapapel Uma história de papapapel E essa história começa mais ou menos assim Era uma vez um lugar bem pra lá dos cafundó É longe, longe da dó E como o mundo não tem cantos, porque é uma bola, né? E essa bola, ela vive dando voltas em volta de si A nossa história... Venho parar aqui! E aqui a gente tem uma casa Uma casa onde moravam três pessoas Três pessoas, vai falando O vovô... Vai, vai, faz os olhinhos do vovô O vovô tá acabando de acabar o vovô Também, além do vovô, morava a mamãe Peraí, mamãe, aqui, assim Tinha uma boquinha linda, assim E os olhinhos bem bonitinhos E morava também, além da mamãe e do vovô Morava o filhinho chamado Davi Ah, e o filhinho, ele tinha os olhos assim, olha Redondos, e tinha uma boca muito feliz Ele adorava sorrir! Aí ele tinha uma língua assim pra fora Era o Davi E o vovô, conta o que o vovô fazia Ele sabe quando você trabalha com uma agulha assim E você vai puxando Ele, ele... Como é que chama? Alfaiate Alfaiate Era costureiro Aí ele fazia coisas muito bonitas Ele pegou um tecido lindo que ele tinha E quando o Davi nasceu Ele fez um cobertor Olha que maravilha! Olha que trabalho! Não, e quentinho, né? E quentinho o cobertor E deu pro Davi Olha, Davi, um cobertor Ai, que lindo! E o Davi ficou lá com o seu lindo cobertor Ele adorava o cobertor E ele usava o cobertor todos os dias Mas o tempo passa, você sabe que o tempo passa E ele brincou muito Aí ele pegava assim no cobertor e saia correndo É, que maravilha! Ele também fica mordendo o cantinho do cobertor Ele mordia assim Às vezes ele fazia cabaninha Ele entrava embaixo assim do cobertor Uma cabaninha! E o cobertor foi ficando velho É, até paraquedas ele fez Já fez paraquedas com o cobertor? Eu sei que você já fez, Ludovico Não é uma presidência É, não funciona, a gente cai Não passa Bom, aí o cobertor ficou velho, sujo, assim É, ficou todo assim, puidinho Até tinha uma parte que tava meio rasgadinha Tinha, tinha uma parte rasgadinha E a mamãe ficou tão chateada Ah, sim, por isso a mamãe foi logo dizendo assim Para o seu filhinho Este cobertor está velho Velho e não dá mais pra usar Jogue este trapo no lixo Não adianta chorar Coitado do Davizinho, povo Ele gostava tanto do cobertor Mas aí ele se lembrou de uma coisa Que o vovô sempre dizia O vovô dizia assim Da vovô, da vovô Ele dizia De pouco se faz muito Por isso, o Davi levou o seu cobertor velho Lá para o vovô E o vovô, como num passe de mágica Pegou a sua tesoura Que era praticamente uma varinha de condão dos alfaiates Deixa ver, deixa ver E começou a cortar, corta daqui Vou cortar aqui, assim Corta dali, picota de lá Eu picoto pra cá, sim Um pouquinho mais pra lá Nossa, o Davi ficou ansioso do lado Ele pulava E aí, vovô, tá pronto? Calma, Davi, tá quase, quase Isso aqui eu posso cortar pra cá Ah, sim Não, essa parte tá poída Eu corto aqui Eu corto aqui Eu corto aqui E não é que depois de algum tempo O vovô transformou aquele velho cobertor Num lindo Calma que eu tô botando no botão Ah Um casaco Olha que maravilha Dá o Davi O Davi, põe o Davi Veste, vê se serve Nossa, ele ficou tão contente Um casaco novo Obrigado, vovô, obrigado E lá foi o Davi brincar Feliz da vida com seu casaco novo Ele brincou Ele dormiu, ele brincou Ele não tirava o casaco nunca, né? É, não, mas aí começou a cair um negócio de morango aqui E sujou Aí, aquele dia que ele comeu chocolate, lembra? Nossa, e quando ele enroscou na serga Ele fez rápido Um pedacinho aqui, rápido E o chocolate também recheado o morango aqui, ó Estragou muito A mamãe logo veio pro Davi e disse Ai Este casaquinho está velho É Velho e não dá mais pra usar É, mas de pouco se faz muito Vovô poderá me ajudar Vovô, vovô, vovô Que foi o que o vovô fez? Logo, ele pegou aquele casaco Pegou a sua tesoura mágica E corta daqui Deixa eu ver, eu corto um pedacinho aqui Picota dali É, claro Costura um bocadinho mais Aqui a gente puxa, Davi Assim, é isso E num pouquíssimo tempo Aquele lindo casaquinho Se transformou num maravilhoso Colete! Tadá! Experimenta, Davi, experimenta, senhor Uau! Que colete lindo! Adorei, vovô! Obrigado, obrigado! Lá vai o Davi brincar Vai brincar, Davi, vai, vai, vai Ele brincou tanto com aquele colete Nossa, foi muito legal Nossa, mas aí ele começou a estragar Tu me lembra quando ele foi lá na grama E sujou o lado assim do colete? Eu lembro, não E aquele dia que ele comeu banana E... Banana? Nossa! E quando ele prendeu Ele foi brincar no balanço E rá que rasgou um pedacinho aqui Eita, rasgou Nossa, foi terrível Nossa, que vejo Logo a mamãe chegou e disse o que pra ele? Este colete está velho Velho e não dá mais pra usar Mas de pouco se faz muito Vovô poderá me ajudar Vovô, vovô, mamãe quer jogar o meu colete fora Vovô, faz alguma coisa Mas vovô sempre fazem alguma coisa Ainda mais quando eles têm uma tesoura mágica Deixa ver, Davi, deixa ver Ih, corta aqui, corta Costura aqui, costura Picota dali Mais um bocadinho, o que será que o vovô está fazendo agora? Eu vou ter que dar uma atingida aqui Ih, agora, será que vai ficar bom? Vamos ver, né? Isso aqui, e agora só mais um pedacinho, Davi? Em pouquíssimo tempo O vovô transformou aquele lindo coletinho Numa belíssima Tadá! Não entendeu? É, põe o Davi É uma gravata! Tadá! Nossa, que linda gravata, vovô, adorei Olha que belezinha Ficou elegante, ficou elegante Brincou, brincou, brincou Ai, vai usar gravatinha, vai É, só que ele foi tomar as mingau Enfiou a ponta da gravata no mingau E era mingau de morango Imagina o estrago Existe Ó, é uma delícia É, tá, e aí depois ele também rasgou um pedacinho da gravata Que foi mais ou menos assim, ó Ai, não, não, não Só sei que a mamãe chegou reclamando Ah, esta gravatinha está velha Puxa Velha e não dá mais pra usar Eu sei, mas de pouco se faz muito Vovô poderá me ajudar A vovô, a mamãe quer jogar fora da gravata que eu adoro, vovô Deixa ver, deixa ver Cadê a gravata? É, tá ali a gravatinha Com sua tesoura mágica Não é possível Mais do que gravata será possível Não, não tem muitas coisas Coraçõezinhos batem forte Davi não aguentava mais de tanta ansiedade O que será que vai se transformar agora? O que será? O que será? E numa questão de minutinhos O vovô transformou aquela linda gravata Num maravilhoso Tadá! É, não deu pra entender também Não deu ainda Um lenço! Uau, amor! Que legal! Que legal, olha Dá pra limpar o nariz Dá pra colocar na camiseta Pois é, então vai brincar, Davi Vai brincar Ah, ele colocou as bolinhas de gude Dentro do lencinho Pô, no bolso foi brincar Nossa, ele brincava com lencinho de bandeira Sabe? É, também Ele fazia também De colocar assim no pescoço O lenço foi ficando velho e sujo Ixi, e naquele dia que ele estava resfriado Olha, amassadinha Nossa, fica péssimo Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Davi Este lencinho está velho Velho e não dá mais pra usar Eu sei, mas de pouco se faz muito Vovô poderá me ajudar Vovô! Será possível? Vovô olhou, olhou, olhou aquela situação e falou Bom, eu posso pegar esse lencinho e cortar aqui assim Olha, não é que corta daqui? Dá pra cortar aqui É, eu corto mais um bocadinho dali Deixa redondinho aqui assim Mas transformar agora não é possível Vovô, o que que é, vô, o que que é, vô, o que que é, vô? Pronto, Davi Tadá! Ai, não é que aquele lencinho se transformou num lindo... Botão! É o que temos, né? Ele foi com o botãozinho dele brincar É, que lindo botãozinho Em todos os lugares Davi brincava Até que um dia, perto da fonte, o botãozinho O meu botãozinho A tristeza O lenço que eu gostava gravar daquele cobertor tudo O botãozinho foi por água vazia Ai, mamãe, mamãe, mamãe O que eu faço sem o meu botãozinho? O vovô pode me ajudar? Meu filho, é... Este é um caso que você deverá perguntar ao seu próprio avô Eu não sei o que dizer e... É, bem, Davi Olha, de pouco se faz muito Mas eu não posso fazer alguma coisa a partir de nada Pobre Davi Naquele momento, seu mundo caiu E fez ele ficar assim Ele foi triste Para a escola no dia seguinte Ele não podia fazer mais nada Mais nada Mas aí, o Davi teve... Uma ideia É... Puxa, o que ele fez? Ele resolveu pegar todas aquelas lembranças que ele tinha E colocar todas elas numa folha de papel Deixa eu te pensar Aconteceu isso comigo e também aquilo Então ele começou a escrever Escreve daqui, escreve dali, escreve mais um bocadinho E desenha também, desenhou também Desenha um bocadinho Nossa, com tanta lembrança E em pouco tempo Tudo aquilo se transformou numa linda história E dali a pouco Virou um livro De pouco se faz muito Uau! Vocês querem ver a foto do Davi? Não é foto, é desenho, Doroteia Ah, entrou isso É... Olha aqui Uau! Viu? Ele fez um livro com aquilo que ele lembrava Isso mesmo Nossa, me deu a vontade de fazer um livro agora, Doroteia É? Eu tenho tantas lembranças aqui dentro de mim Olha só Eu poderia Ele transformou tudo isso numa linda história E eu acho que você que está aí Você também pode transformar várias lembranças em lindas histórias E você também, Ludovico Eu vou agora Pessoal, eu vou criar um livro maravilhoso agora Deixa eu te ajudar Deixa eu te ajudar De ter junto com a Doroteia E daqui a pouco a gente volta Isso Até já Olha, é tudo que eu acho que não sei o que a gente fez Não, 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 não É esse, não, não É esse, não, não É esse, não, não É lindo Para combinar